Minha mão de hoje a criança está da Flórida e está no John West Neste momento estamos sendo atacados por um dinossauro Tchau Olha o corrente dos movimentos, dos olhos, da boca, material tintado Vamos interior Minha mão de hoje Quem for maiswham os meus olhos O que você está fazendo agora? Eu vou colocar a plástico, e depois eu vou colocar a plástico em plástico e depois eu vou colocar a plástico em plástico e depois eu vou colocar 30 a 45 minutos para ir para o plástico. Oh, é isso. Essa é mais uma dica do amor de hoje, criança, sou da Flórida Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Legenda Adriana Zanotto